Meu amor Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Cada vez mais dispersivo O ciúme é um veneno Não se encontra lenitivo Se entre nós houvesse a paz Dois bons casais Sem receio e sem conflito Eu acredito que haveria mais amor Sem nossos gritos tão aflitos de pavor Mais calor na relação Mais desejo de viver Mais pureza, mais prazer Mais amor, mais união Mas não deu termina aqui Mas não deu termina aqui Mas não deu termina aqui Meu amor, se fosse assim Bem tal e mais sereno Seria bem melhor pra mim Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Cada vez mais dispersivo O ciúme é um veneno Não se encontra lenitivo Se entre nós houvesse a paz Dois bons casais Dos bons casais Sem receio e sem conflito Eu acredito que haveria mais amor Sem nossos gritos tão aflitos de pavor Mais calor na relação Mais desejo de viver Mais pureza, mais prazer Mais amor, mais união Mais amor, mais um amor 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 Amém.